Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, doutora Sandra Chagas, cirurgiã dentista. E hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o colesterol. Mas antes que eu me esqueça, deixa eu avisar vocês que aqui embaixo tem um link de um e-book gratuito que eu estou distribuindo a todos vocês. É só acessar o link e baixar, ok? Então vamos lá para o assunto de hoje. O colesterol é um tema bem polêmico e infelizmente as pessoas estão se entupindo de remédio para abaixar o colesterol. E durante o vídeo vocês vão entender por que não se deve fazer isso. Em primeiro lugar, o colesterol não é gordura. Ele é um esterol que é um tipo de álcool. Então o primeiro mito já quebrado. Ele não é gordura e não entope a artéria. 80% do nosso organismo que produz o colesterol através do fígado. Então essa história de falar, ah, eu comi não sei o que, não sei o que lá, aumentou meu colesterol. É errada também, né? Porque a gente produz colesterol. O colesterol, ele é bom para sintetizar os hormônios esteroidais, que são progesterona, testosterona, estradiol, estriol, que são os estrogênios. Ele ajuda na síntese da vitamina D através do sol. Ele ajuda também na formação da mielina. A mielina é tipo um encapamento dos neurônios, né? É uma capa que ajuda nos impulsos elétricos dos neurônios, impulsos nervosos, né? Então ele é um neuroprotetor também. Ele participa de mais de duas mil reações no corpo. Então, pensa comigo. Você acha que Deus errou? Ele pôs uma substância no nosso corpo que ia fazer mal? Sendo que o nosso corpo precisa dele, sem colesterol não tem vida, porque não fabrica hormônio. Por aí você já vê que começa a pensar de uma maneira diferente sobre colesterol. Mas eu vou contar uma história para vocês onde tudo começou. Em 1960, fizeram um experimento com coelhos. Deram para os coelhos carne que tem colesterol, porque na planta não tem. Em legumes, verduras, não tem colesterol. O colesterol tem carne, animal. Agora, responde para mim. Desde quando o coelho come carne? Coelho é herbívoro. E deram quantidades enormes de colesterol purificado e oxidado para o coelho. É lógico que entupiu as arterias dos coelhos, né? Passaram mal, porque o organismo do coelho é diferente do nosso. Ele não consegue metabolizar o colesterol, né? Então, por aí a indústria alimentícia já estava por trás disso daí. Porque logo em seguida lançaram os óleos vegetais, que até hoje as pessoas consomem, né? Esse óleo vegetal pode ser de soja, girassol, canola, o que for. Gergelim, todos eles fazem mal, não é que esse é melhor que o outro. Todos fazem mal. E a produção dele é feita de um processo de hidrogenação. Então, o que eles fazem? Como que são produzidos esses óleos vegetais? Eles são submetidos a alta pressão e a altas temperaturas. Depois eles colocam um gás de hidrogênio, injetam nele e ele vira uma gordura trans. Por isso que o óleo fica na prateleira lá do mercado, meses, sem estragar e sem se solidificar. Porque se não tivesse esse processo, ele ia endurecer. É como a manteiga, né? A manteiga, ela não endurece. Então, óleos vegetais e margarina, ó, faria do mesmo saco os dois, viu? Os dois fazem mal. E foi aí que começou a ter problemas de AVC, infarto, porque antes dessa década, quem é um pouquinho mais antigo, ou pergunte para os seus avós se tinha problema de infarto. Eram raríssimos os casos. E hoje em dia é o que mais tem. Então, já tem uma ligação aí, né? E outra coisa. Pode ver. Quando aumenta o colesterol, a pessoa já tem algum problema. Porque o colesterol, ele repara tecidos. Então, por exemplo, a artéria sofreu uma lesão com o acúmulo de cálcio. O cálcio, sim, dá problema. Dá o ateroma. Aí, o fígado produz uma quantidade maior de colesterol que vai lá na artéria e vai reparar o dano. É tipo assim, o bandido pegou na... O mocinho pegou na cena do crime, né? O colesterol vai lá para apagar o fogo e prender o bombeiro. Mas ele está lá para ajudar. Ele não está lá ocasionando nenhum problema. Então, vamos imaginar uma artéria, né? E tem duas lipoproteínas que carregam colesterol. Uma delas é o LDL, a outra o HDL. O LDL que falam que é o tal do colesterol ruim. Mas vocês vão entender que não tem nada de ruim. Então, quando tem alguma lesão na artéria, o fígado produz o LDL. Então, o LDL sai do fígado. Está aqui a artéria, ele vai até o tecido, até a artéria, onde tem o problema. Soluciona o problema e volta na forma de HDL. Então, é low-dense, que ele vai leve. E high-dense, que ele volta pesado na forma do HDL, trazendo todo o excesso que sobrou de colesterol e tudo que tinha de ruim. Vai para o fígado, o fígado metaboliza e pronto. Não tem problema nenhum. Está resolvido o problema. Tem uma maneira também de a gente fazer uma continha para saber se está tudo bem com o colesterol. É só vocês dividirem. Pega o triglicerídeo e divide pelo HDL. Se der 2, 2,5 até, não precisa se preocupar. Não tem problema nenhum. Não precisa ver quanto de LDL tem ou não. Porque o problema maior são os triglicerídeos. Eu vou ver se eu consigo explicar para vocês de uma forma bem simplificada. O LDL, que é essa lipoproteína que falam que é o colesterol ruim, ele tem dois padrões. Ele tem o padrão A e o padrão B. O padrão A, ele é feito de partículas grandes. Então, ela não entra no endotélio. Não tem problema nenhum. Já o padrão B, são moléculas pequenininhas. Essa sim, se estiver oxidada, pode causar algum dano. Inclusive, o triglicérides faz parte do LDL padrão B. E como que aumenta o triglicérides? Com carboidratos e açúcares. Produtos industrializados. Esse sim, não pode de maneira nenhuma estar alto. Então, se você abaixa o consumo desses produtos alimentícios, consequentemente, o seu triglicérides vai estar baixo. Mas quanto a LDL, HDL e toda essa história, pelo contrário, é bom até que o HDL seja alto. Porque é ele que vai fabricar os hormônios. Então, você consumindo também gorduras boas, como óleo de coco, abacate, oleaginosas, tudo isso faz o seu HDL aumentar. Ômega 3 também é muito importante. A gente, inclusive, tem um vídeo sobre ômega 3. Depois eu vou colocar aqui em cima. Vocês acessem. Que foi um vídeo anterior que eu gravei. Vocês vão entender tudo de ômega 3. E agora, tem cinco causas que podem aumentar o seu triglicérides e o seu colesterol em níveis excessivos. Primeira causa, sedentarismo. Quem não faz exercício vai ter uma saúde prejudicada. É essencial o exercício físico. Excesso de carboidratos e açúcares. Terceira causa, estresse. Estresse também descontrola todo o seu cortisol, aumenta a insulina, aumenta a glicose no sangue. É um mecanismo, assim, bem nocivo. Hipotileoidismo e a genética. A genética tem casos com raras exceções que não tem jeito mesmo. Nesse caso específico, tem que tomar remédio. Porque não abaixa. Isso já vem hereditário, já é um problema que tem pessoas que têm níveis altíssimos. Mais de 300, 400 e não abaixa de jeito nenhum. Somente nesses casos é aconselhável o remédio. Mas tirando isso, você tendo uma boa alimentação, diminuindo tudo isso que eu falei, produtos industrializados, não usar de maneira nenhuma óleos, vegetais, margarina e tudo que é refinado, açúcar, praticando exercícios físicos e gerenciando o seu estresse, você não vai ter problema com nada e vai ter uma super saúde. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Compartilhem o vídeo. Não esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem a notificação de vídeos novos. E se inscrevam no canal. Até a próxima!